Olá, boa noite. Me chamo Carla Pelicano. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu pensei nessa aula porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que dizem que eu não consigo fazer yoga. Yoga não é para mim porque eu não tenho flexibilidade, porque eu não consigo ir para o chão, eu não consigo ficar em pé, descer e fazer esses movimentos, né, dessa transição do chão para ficar em pé ou de estando em pé e ir para o chão. Então, essa prática é para todo mundo. Todo mundo pode fazer yoga. Agora, eu peço que você feche os seus olhos, relaxe os seus ombros. Nós precisamos apenas de uma cadeira. Então, você apoia os seus pés no chão. Tenta não ficar com a sua coluna toda encostada lá na cadeira. Venha um pouquinho à frente, relaxe os seus ombros, mas você sempre segue os comandos que servem para você. Talvez algum comando não sirva para o seu corpo e está tudo bem. Feche os seus olhos, sente os seus pés esparramados no chão. Sente o seu corpo. Sente a sua respiração. De olhos fechados, se for confortável para você, vamos inspirar estufando o abdômen, as costelas e o peito bem longo. Respira bem longo, levando o umbigo lá nas costas. Inspira bem longo, estufando o abdômen, as costelas e o peito. Respira bem longo, levando o umbigo lá para dentro. Continua respirando bem longo e bem profundo pelas alinhas. Mantendo a sua mente calma, serena, interiorizada. Traga atenção à sua respiração. É natural que surjam o pensamento, as ideias e você amorosamente, com gentileza, volta novamente a atenção à sua respiração. Inspirando bem longo, expirando bem longo e você vai soltando os ombros, vai destravando os dentes, relaxando os maxilares. Observa os músculos da sua face, solta, relaxa. Solta os músculos da testa. Vamos liberando toda a tensão e vamos saindo de um estado de agitação, vindo para nós mesmos. É um caminho de retorno a nós mesmos. A paz, o equilíbrio, a serenidade. Deixe o seu corpo agora respirar um pouco sozinho. E observe como você já se sente mais centrado. Com uma respiração longa e profunda e consciente, traz um novo padrão vibratório. De reconexão interna. Traga as mãos unidas ao coração. Com os polegares unidos, faça uma leve pressão no centro e no seu externo. Sinta o seu pulso interno. Às vezes, são tantas cobranças, tantas exigências, a agitação do dia a dia nos afasta de nós mesmos. Vamos resgatar o sentir, o estar presente neste corpo. Sinta o seu pulso. Sinta a sua respiração. Com o olhar que vai além da matéria. Que vai além dos julgamentos e das aparências. Vamos juntos em Tua Mantra Aum. Inspira. Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração. Fortalecendo aquilo que sustenta os nossos passos nessa caminhada. Fortalecendo a nossa capacidade de amar a nós mesmos e ao outro sem julgamentos. Permanecendo por mais tempo em paz, mesmo diante da atitude do outro ou das circunstâncias. Trazendo luz aos nossos pensamentos e emoções. Lucidez e clareza às nossas escolhas. Vamos integrando mente e coração. Corpo e espírito e espírito universo. Participando do fluxo energético da vida. Incline a mente em direção ao coração. Namastê. Abrindo os olhos. Solta os seus braços. Relaxa os ombros. Inspira, lava os braços. Cresce. Cresce. A longa, ganha espaços. Expira, inclina o tronco à frente. Devagar. E vai trazendo o queixo para dentro. E vai soltar os braços na lateral das pernas. Solta a cabeça. Vai desenrolando, inspirando. Sobe os ombros lá nas orelhas. Expira, desce os ombros. Abre o peito. Alonga a sua garganta. Inspira, cresce bem grande. Expira, mergulha. Vai lá na frente. Alongando lá na base da coluna. Traz o queixo para dentro. Solta os braços. Vai desenrolando. Inspira. Sobe os ombros lá nas orelhas. Expira, desce. Abre o peito. Alonga os braços na lateral do corpo. Mais uma. Inspira, cresce. Bem grande. Cresce, tem espaços. Expira, entrei no tronco. Puxando lá na base da coluna. Olhando um pouquinho lá na frente. Depois desce. Solta a cabeça. Relaxa os ombros. Inspira, vai desenrolando. Sobe os ombros lá nas orelhas. Expira, desce. Empurrando os ombros para trás e para baixo. Alonga a coluna. Alonga o pescoço. Olhando a frente. E solta e relaxa. Traz a sua perna direita. Aqui a gente vai um pouquinho para frente. Deixa o pé esquerdo apoiado no chão. Traz a sua perna direita. Você pode ajudar com a sua mão. Traz. Apoie o tornozeiro em cima do seu joelho. Você vai... É um fechecler. Os dedos da mão esquerda vai entrar lá nos dedos do pé. Do pé direito. Vê o que dá. É esquisito mesmo. Estrela. Vê o que dá para fazer. E aqui você alonga a coluna um pouquinho. E vai fazer um movimento com o seu pé. Ó. Vai girar. Você vai usar a mão para fazer esse movimento. Sem forçar. A gente está soltando a articulação. Você pode vir até um pouquinho mais para fora com o seu pé. Soltando um pouco a articulação. E aí depois você faz para o outro lado. Sente tudo o que você está fazendo. Observa quando o seu pé reage. E aí você solta. Ativa o pé. Como você está se empurrando alguma coisa. E agora alonga. Ponta de bailarinha. Ativa. Alonga. Ativa. Alonga. Agora você volta com o tornozeiro aqui na sua perna. Nós vamos deixar os braços soltos na lateral do corpo. E você vai descer os ombros. Inspira. E cresce um pouquinho. Eleva o queixo. E respira. Ó. Alonga os dedos das mãos. Leva os braços lá para trás. E é como se fosse uma tartaruga crescendo o pescoço. E vai um pouquinho à frente. Sustenta. Sustenta um pouquinho. Respira. Digerindo melhor as suas emoções. Dissolvendo um nó na garganta. Abrindo o seu peito. O seu coração. Dissolvendo tudo aquilo que incomoda. Que ainda está mal resolvido no seu coração. Devagar. Desce os braços. Desce os braços primeiro. E solta. Deixa os braços soltos. Arredonda a coluna. Suba o umbigo. Respira. Respira. Eu diria que esse aqui é o correspondente ao pombo que a gente faz no chão. Uma postura muito forte. Muito intensa. Ancora a sua presença. Ancora a sua presença. E agora você alonga os braços. Desce os ombros. Ativa os dedos das mãos. Se for possível para você, cresce um pouquinho os braços lá atrás. Sustenta. Sustenta. Inclina o tronco um pouco à frente. Abrindo o seu peito. Olhando à frente. Sustenta um pouquinho mais. Respira. Inspira. Inspira. Expira. Solta. Solta os braços. Faz essa transição. Solta a cabeça. E aqui devagar você suba o umbigo lá nas costas. Suga, suga, suba o umbigo. E vai subindo. Volta. Desce os ombros. Desce a sua perna direita. Apoie o pé no chão. Lembrando que a gente está mais aqui na frente da cadeira. A gente não está encostado lá atrás. Porque senão limita muito o movimento. E você deixa a sua coluna solta. Lívia para o movimento. Pressiona os pés. Esparra os pés no chão. Inspira. Cresce. Eleva o seu queixo. Cresce. Cresce. Expira. Desce. Traz o queixo para dentro. Faz um movimento bem longo. Desce os seus braços. Inspira. Cresce. Espanha os alunos da sua coluna. Expira. Desce. Vamos nos tornando menos reativos. Menos impulsivos. Ativa os dedos das mãos. Ativa os braços. Mais uma. Inspira. Cresce. Segura um pouquinho. Expira. Desce o queixo para dentro. Solta os braços. Relaxa. Nós vamos afastar os pés. Bem mais aqui que a cadeira. Deixa os pés a 45 graus. Observa como é que você está sentado. A gente traz o ossinho, o cóccix, um pouquinho para dentro. Pressiona os seus pés. Apoia todo o seu bumbum na cadeira. Ajeita. A gente sempre nos ispios, né? Nos ossinhos do bumbum. Relaxa os ombros. Vem com o braço direito na sua frente. Girando a palma para você. O braço esquerdo vem por fora. E você tenta entrelaçar os dedos das mãos. Ou o que for possível. Você une os dedos. E aqui você vai elevar os cotovelos na altura dos ombros. Vai abrir o peito. Desce os ombros. Focalize um ponto à frente. Sustenta. Inspira. Eleve um pouquinho os seus cotovelos. Eleve o seu queixo. Inclina um pouco o tronco atrás. E se for muito isso para você, você não faz. Aquilo que eu te disse. O comando às vezes não serve para o seu corpo. E está tudo bem. Você faz só aquilo que dá. Só aquilo que serve para você. É o pássaro garuda. Trazendo concentração. Estabilidade emocional. O foco. A atenção plena. O estado de presença nesse corpo. Soltando as articulações dos ombros. Liberando todos os cascos das articulações. Tudo que trava o movimento. Inspira. Expira. Vai descendo. E vai trazendo o queixo para dentro. Vê o que é possível para você. Suga o seu umbigo lá nas costas. Suga. Suga. Sustenta um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Solta devagar. Desfaz os braços. E vai desenrolando. Braços, ombros. Respira. Vamos aproximar os pés. Fazer uma respiração profunda. Com retenção. Então, a gente deixa as mãos aqui nas pernas. Relaxa os seus ombros. Inspira. Você empurra a barriga para fora. Como se estivesse enchendo um balão mesmo. Aí, você vai crescer as costelas. E o peito. O ar vai preenchendo todo o seu tórax. Segura um pouquinho. Vamos expirar soprando. Aí, vai descendo o peito. As costelas. E o umbigo vai lá para dentro. Leva o umbigo lá nas costas. Segura um pouquinho sem ar. E recomeça. Inspira, estufa o abdômen. Costelas. Peito. Expira soprando. O umbigo lá nas costas. Segura um pouquinho. Mais uma. Inspira, estufa. Cresce, expande. Retém. Expira, soprando. Fecha os olhos. Relaxa os seus ombros. Os pranayamas. Prana, energia vital e alma controle. Eles trazem. É um instrumento de autodomínio das nossas emoções. É uma regulagem interna. Vamos dissolvendo a possibilidade de um acesso de fúria, de ira, um descontrole, quando não nos reconhecemos em nós mesmos. Abrindo os olhos. Abrindo os olhos. Agora, o outro lado. Fé esquerdo. Sobe, você coloca o tombozelo um pouquinho mais para fora e faz aquele feixe eclair dos dedos das mãos, dos dedos da mão e dos dedos do pé. É interessante isso. É esquisito, mas é interessante. Isso aqui eu aprendi com o Maurício Salen, professor de yoga para crianças. E aqui a gente alonga a coluna um pouquinho, coloca a posição mais confortável para você e você vai mover a sua articulação. Você está conduzindo o movimento. Vai girando e você vai sentindo aquilo que você pode. Aquilo que você dá conta. Às vezes você pode fazer um giro um pouco maior. Ou então não. É só um movimento curtinho e está tudo bem. Depois você muda o lado, muda a direção. A gente vai acolhendo o nosso corpo como ele é e vai fortalecendo. É muito comum a gente somatizar nas articulações. Traumas, dores, frustrações. Então a gente vai liberando tudo aquilo que trava a nossa caminhada. Que limita a nossa caminhada. Que limita os nossos movimentos. O movimento é vida, é transformação. Aí você solta, relaxa e vai alongar como um bailarino. E vai travar o pé, como a gente vai se empurrando em alguma coisa. Alonga e trava. Alonga e trava. Agora você passa o seu tornozelo um pouquinho mais para cima da sua perna, aqui perto do seu joelho. Solta os braços na lateral. Vai. Inspirar. Ah não, desculpa. É outra coisa. A gente vai inspirar. Eleva o peito. Abre o peito. Expira e inclina o tronco à frente. Alonga os braços atrás. Ativa os dedos das mãos. E aqui você empurra os ombros para trás. Cresce o pescoço. Você é igual uma tartaruga mesmo. Abrindo o peito. E é um pombo também, né? Respira. Vamos dissolvendo todas aquelas barreiras que criamos em volta do nosso coração. Que nos impedem de chegar na vibração do amor. Que nos impedem, que nos limitam na nossa capacidade de amar. Respira. Devagar, solta os braços. Solta a cabeça e relaxa os ombros. Inspira, vai subindo, sobe. Sobe os ombros lá nas orelhas. Desce. Amando o peito. Volta a cabeça ao centro. Respira. É uma postura muito forte porque ela trabalha o seu enraizamento. Trabalha o muladar a chakra, o chakra raiz. Que é a nossa presença. No momento em que a vida acontece, na nossa respiração. Isso vai dissolvendo toda a flutuação mental de ficar fantasiando que poderia ter sido e não foi. Ou aquilo que foi e ficar se alimentando de muito passado. Ou então de muita expectativa do que virá. Essa postura trabalha esse estado de presença na vida. Onde ela acontece. Agora. Então, inspira. Abre o peito. Desce os ombros. Cresce. Alonga os braços. Ativa os dedos das mãos. A gente vai se ajeitando na postura. Expira. Vai sugando o umbigo para dentro. E vai inclinando um pouquinho a frente. Você sente esse alongamento lateral aqui na sua perna. Empurra os ombros para baixo. Cresce o pescoço. Abre o seu peito. Não fecha aqui assim, não. Abre o peito. Empurra os ombros para trás. Estufa o seu peito. Respira. Respira. Inspira. Solta. Relaxa. E vai desenrolando. Sobe. Abre o peito. Desce. Desce o seu pé esquerdo. E vamos afastar as nossas pernas para fazer o garuda do outro lado. Garuda é uma águia. Então, ela traz essa postura, ela traz estabilidade, foco, concentração, determinação. Então, agora o braço esquerdo, os pernas afastadas. Mais que a cadeira, mais que a largura do seu quadril. E espalhamos os dedos no chão. Esparramos seus pés no chão. Ela é com o braço esquerdo e gira a palma para você. Braço direito vem por fora e você vai girar entrelaçando os dedos das mãos. Sobe os cotovelos na altura dos ombros. Sustenta. Tenta levar o umbigo um pouquinho nas costas. Puxa o umbigo. Puxa o suado pélvico. Sustenta. Focaliza um ponto à frente. Tenta não tensionar os ombros. Uma postura que faz a abertura das suas costas, dos seus ombros. Tirando toda a tensão dos ombros. Fortalecendo as articulações. São ombros fortes, mas ombros leves. Sem nenhum peso de expectativas, de ansiedades. Porque tudo está bem. Respira. Inspira lá do seu queixo, se for possível para você. Vai elevando um pouco mais os seus braços. Inclina o tronco um pouco atrás. Sustenta. Expira. Mergulha atrás do queixo para dentro. Solta a cabeça. Solta os ombros. Solta as mãos. Desfaz. E vai desenrolando. Bem devagar. Fecha os olhos. Pode dar um pouquinho de enjoo. Um pouquinho de tontura. Aproxima os seus pés. Vamos fazer aqui agora a respiração Ujaya. Respiração Ujaya é chamada de respiração vitoriosa. É a respiração de toda a prática de yoga. Então, em cada postura, quando a gente fala respira, é essa a respiração. É a respiração Ujaya. E essa é uma respiração que você pode fazer no seu dia, quando você estiver muito agitado, com a cabeça muito a mil por hora. Tiver muitos pensamentos recorrentes o tempo todo e um turbilhão que às vezes só acontece com a gente. Você faz a respiração Ujaya e que a sua mente volta. Você aterra. Você estabiliza a sua mente. É incrível. É isso. A gente vai começar fazendo com a boca aberta, para experimentar, para você tentar aprender isso. E depois com a boca fechada. Ai, não consigo, não dou conta. Está tudo bem. A gente vai aos poucos e vai conhecendo o corpo e vai aprendendo. Sem ansiedade. No seu tempo. Então, a gente vai inspirar. Então, você faz aquele som, quando você estiver se embaçando no espelho, no vidro, no óculos. Esse aí é melhor. Inspira. Sempre lembrando. Quando inspira, você põe o umbigo para fora. Você estufa a barriga. Quando você expira, você suba um bico lá nas costas. Agora, a gente vai fazer com a boca fechada. E se for confortável, levar a ponta da língua lá no céu da boca. Senão, você esquece da língua. Não tem problema. Inspira. Inspira. Fecha os olhos. Inspira. Inspira. Mais duas vezes, bem longo, bem profundo. Inspira. Deixa seu corpo respirar sozinho. Esse som é um som que ancora a sua mente. Ele diz para a sua mente. Volta para o agora. Fica aqui. Onde a vida acontece. Na sua respiração. No momento presente. Você não respira no passado. Você não respira no que virá. Você respira no agora. Esteja aqui presente. Em plena tensão. Essa respiração ancora a sua mente. E a calma tranquiliza. Dissolve a ansiedade. A angústia. Você pode fazer quantas vezes quiser. Durante o dia. Às vezes você para a cada duas horas. Faz duas, três respirações. Isso transforma o seu dia. Abrindo os olhos. Nós vamos fazer uma torção. Uma torção leve. Você vai apoiar os pés. Eles estão retos. Paralelos. Eu estou aqui na frente da cadeira. No meio da cadeira. Nem lá. Nem muito na pontinha. Então, o teclito da cadeira virar. E também não muito para trás. Apoie os seus pés. Se os seus pés não alcançarem no chão. E a cadeira for muito alta. Você pode pôr uma almofada. Um travesseiro. Alguma coisa. Um banquinho. Para manter os pés. Você sentir os pés no chão. Isso é importante. E você desce os ombros. Nós vamos fazer uma torção bem suave. Inspira lá nos braços. Cresce. Expira. Você desce a mão esquerda. Dando o seu joelho direito. E desce o braço direito do lado. Relaxa. Um ombro. E aqui você suba o umbigo. Ela abre o seu queixo. Ela abre o seu ombro. As torções dissolvem as toxinas. A raiva. A culpa. O medo. A mágoa. O ressentimento. Devagar. Volta. Solta. Relaxa. A raiva. A raiva. A raiva. A raiva. Inspira. A raiva. A raiva. E aqui você se ajeita. Você suba o umbigo. Torce. Pressiona a mão na sua perna. E torce um pouquinho mais. O que dá para você. Deixa o braço esquerdo solto. Eleva um pouquinho o queixo. Relaxa os ombros. Sustenta. Sustenta. Respira. Respiração de ar. E você acentua o efeito das posturas. Vamos criando um campo magnético virtuoso internamente. Trabalhando os nossos intestinos. Os nossos órgãos internos. Liberando toda a tensão. Toda a angústia. Devagar a volta. Solta. Solta a cabeça. Mexe os braços. Mexe os ombros. Para aqui no centro. Nós vamos elevar os braços. Na altura dos ombros. Unha as suas mãos. Cresce lá na frente. Cresce. 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 Vai trazer o queixo para dentro. É como se alguém puxasse os seus braços lá na frente. Vai arredondando a coluna. E sugando o umbigo. Inspira. Abre o peito. Eleva o seu queixo. Pula os ombros para trás. Abre. Gira as palmas um pouquinho para cima. Expira. Arredonda a coluna. Suba o umbigo. Traz o queixo para dentro. Minhas mãos lá na frente. Inspira. Afasta. Expira. Fecha. Mais uma. Inspira. Afasta. Abre. Expira. Fecha. Suga. Inspira. Com as mãos unidas. Aqui na frente. Sobe. Sobe os braços. Traz o queixo para dentro. Cresce. Aqui você vai entrelaçar os dedos das mãos. Vai gerar as palmas para cima. E vai espreguiçar. Vai ganhar espaços. Cresce. Cresce. Expira. Inspira. Expira. Inclina lá para a direita. Um pouquinho só. Só um pouquinho. Não força o seu corpo. Não machuca o seu corpo. Inspira. Volta. Expira. Inclina lá para a sua esquerda. Inspira. Volta. Cresce. Cresce. Solta os braços. Faz um alongamento bem grande aqui. Desce os braços bem longos. Solta. Relaxa. Vamos subir os ombros nas orelhas e soltar o ar pela boca. Inspira. Mais uma. Inspira. Mais uma. Inspira. Solta. Fecha os seus olhos. Você pode se acomodar melhor na cadeira. Pode agora sentar lá atrás. Pode encostar a sua coluna. Ou não. Se for possível para você. Não deixe assim completamente caindo as costas. Mas a gente faz aquilo que a gente dá conta hoje. Às vezes a coluna começa a doer demais. Então, não adianta. Se ficar sentindo dor, não adianta. Então, tenta encontrar uma postura em que você relaxa. Solta. Solta os ombros. E aqui você vai trazer a sua mão direita no seu ombro esquerdo. E a sua mão esquerda no seu ombro direito. E é como se você se desse um abraço. E com os dedos, você vai fazer uma leve massagem aqui em você mesmo. É uma auto-massagem. Vai pressionando. Vai pressionando. Vai caminhando com os seus dedos. É bem gostoso. Soltando. Sente os pontos de tensão. A gente vai resgatando esse sentir. Se reconhecer. Se olhar. Se sentir. E aí você desfaz. Solta. Eu lembrei agora. Eu não ia fazer. Mas lembrei. Nessa postura eu gosto muito dela. Vamos fazer o leão. Então, você vai um pouquinho à frente de novo. Só a coluna. Não precisa ir com o múmulo. Só a coluna. Apoia as suas mãos. Nós vamos fazer a cara do leão. Soltar toda a tensão do rosto. Deixar bem leve. Então, a gente vai inspirar. E fecha os olhos. É esquisito mesmo. Relaxa os ombros. As crianças adoram. Você olha aqui para cima. Ou então, fica mesmo. Pura a língua para fora. Tira toda a musculatura do rosto. Vamos lá. Inspira. Volta. Relaxa. Só mais uma vez. Inspira. Você pode também não colocar a língua para fora. Fazer. De volta. Fecha os olhos. Aquece as suas mãos. e traz esse calor para a sua face. E vai soltando os músculos da face. Vai relaxando. Mais uma vez. Esquece. Traz. Desfaz. Desfaz. E volta. E volta aquela costura que eu falei de relaxamento. Então, apoia os seus pés. Então, apoia os seus pés. Apoia as mãos nas pernas. Relaxa as suas ombros. Mexe a cabeça para um lado e para o outro. Agora, traz o queixo para dentro, faz um pequeno círculo com o lado. Aqui na frente só. Depois, vai para o outro lado. Volta ao centro. Vai para a direita. Depois, vai para a esquerda. E solta. Solta os ombros. Mexe um pouco. E fecha os seus olhos. Apoia os pés bem firmes. Conectados com a terra. As palmas nas pernas. Relaxa os ombros. Sente o seu corpo. Isso observa. Observa como você se sente agora. Sem julgamentos. Apenas observação. E vamos criando o hábito de nos observar. De nos olhar. Nós não nos olhamos às vezes. Olhamos muito para o outro e esquecemos de nos olhar. Olhe para você. Olhe com amorosidade no seu coração. Relaxa os seus ombros. Soa muito estranho. Luz olharmos. Luz olharmos. Luz olharmos. Desculpa. É estranho. E agora. Chegamos em Shavasan. Se você quiser, você pode deitar. E ficar em Shavasan. No postura do relaxamento. Ou permanecer sentado mesmo. Vou trazer uma visualização para você. Se você não tem essa capacidade de visualização, você simplesmente relaxe. Afaste a sua mente da minha voz e entregue seu relaxamento. Se você consegue fazer essa visualização, vamos juntos. Traga a sua tela mental, a sua própria imagem. Você vem chegando na sua direção. E você vem caminhando com uma mochila nas costas, muito pesada. E o seu caminhar é um caminhar difícil, lento, doloroso. Você se vê dessa forma. O que você traz nas costas está pesando muito. E você olha à frente e enxerga uma montanha. E decide subir até o topo daquela montanha. Mas a sua caminhada está muito difícil. Então, uma caminhada muito árida. Você vai demorar muito tempo para chegar no topo daquela montanha. Por causa desse peso que você carrega. Aí você para. Tira essa mochila das costas. E começa a liberar o que está pesando para você. Talvez a raiva. A frustração. Você pode visualizar como pedras que você vai jogando pelo caminho. Talvez algum trauma. Algum ressentimento que ficou guardado. Que ficou a fundo. Que está pesando muito. Aí você volta. Coloca essa mochila nas costas. E recomeça essa caminhada. Já ficou mais leve. Já ficou mais fácil. E você consegue caminhar um pouco mais. Fique mais tranquilo. Mas ainda pesa. E você para. Tira a mochila das costas. E vai liberando mais alguma coisa que te incomoda. Dores que não servem mais. E não servem mais que foram perdendo o significado na sua jornada. Mágoas, medos, frustrações, desilusões, culpas. E você joga pelo caminho. Vira de costas e segue em frente. Muito mais leve. Você já consegue abrir o seu peito. Descer os seus ombros. Elevar o seu queixo. Numa caminhada mais tranquila. Com muito mais vitalidade. Com muito mais energia e disposição. Mas ainda tem alguma coisa que pesa. Alguma coisa que incomoda. E você para. Quantas vezes forem necessárias. Você se observa. Observa o que você traz no seu coração. O que traz nas suas costas. E você abre essa mochila. E joga tudo fora. Tudo aquilo que limita a sua caminhada. Que trava. Que impede os seus passos livres. A liberdade de ser quem você é. Sinta-se livre. Sinta-se verdadeiramente feliz em ser quem você é. Libere todo o peso. Culpa, medo, raiva, dor. Mágoa. Estagnação, paralisia. E você inclusive. Deixa essa mochila pelo meio do caminho. Você não carrega mais nada. E sente os seus ombros leves. Os seus ombros são fortes. Mas eles são leves. Sem nenhuma tensão. Sem nenhum peso. E você sente o seu coração livre. E você caminha. E quando você se dá conta. Você chegou no topo da montanha. Chegando lá. Você abre os braços. E dá um sorriso. Bem grande. Você se sente vitorioso. Você se sente pleno. Feliz. Você se sente verdadeiramente amado por você. Acolhendo quem você é. E você desce os braços. E começa a observar a sua volta. E para todos os lados que você olha. Você enxerga o céu. Um céu azul. Um céu limpo. Tranquilo. Muito lindo. E você apenas observa esse céu. Com toda a calma. Com toda a tranquilidade que você se sente agora. E você se torna esse céu. Um céu azul. Essa cor azul envolve todo o seu ser. E você vai sentindo a paz. A vibração da paz no seu corpo. Na sua energia. Nas suas emoções. Na sua mente. Você vai acolhendo a vibração do amor. E da paz. E você se sente muito confortável. Muito à vontade com você mesmo. E você se torna esse céu azul. Que cura. Que restaura. Que ampara. E agora. O que quer que chegue até você. São nuvens. Na impermanência. Na impermanência em que tudo passa. Você permanece em paz. Você permanece sereno. E tudo o que chega. Passa. Pensamentos. Julgamentos. Histórias. Vivências. Lembranças. São nuvens. Você não traz. Você não traz nenhum apego. Você não se apega a nada. Você apenas observa. E tudo passa. Você acolhe. Vivencia. Na certeza de que passa. Porque você se tornou um céu limpo. Um céu claro. Azul. Vivenciando. Vivenciando. E expandindo. A percepção da paz. Tudo mais. Tudo mais passa. São nuvens. Vivenciando. 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 Trazendo respeito. A todas as suas experiências anteriores. A gratidão por tudo que passou. Liberando a sua mente. Liberando o seu coração. Liberando de tudo aquilo que não te serve mais. Se permitindo o novo. Se abrindo para o novo. Acolhendo as bênçãos que o universo te oferece. Com o sentimento de gratidão por este momento. Gratidão por sua presença tão especial. Gratidão por este corpo que eu acolho. Que é a morada do meu coração. De toda a sabedoria do universo que vive em mim. Fortalecendo o meu poder pessoal. A minha autoestima. Trazendo a amorosidade para este corpo. Com o sentimento de gratidão por este corpo. Que é um instrumento de crescimento e aprendizagem. Nessa jornada na terra. Vamos juntos. Entoar uma travou. Inspira. Acompanhe mentalmente. Eu sou paz, amor e alegria. Eu sou luz. Que possamos juntos trilhar o caminho do autoconhecimento. Através da luz do yoga. Hoje e sempre. Incline a mente em direção ao coração. Namastê. Gratidão. Gratidão.